MÚSICA 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 Pessoal, vamos chegando aí com mais um vídeo Chegando aqui no lavador MÚSICA 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 Hoje dia 14 de março de 2023 16 horas 15 minutos 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 16h30 Vamos lá Já foi lavado, higienizado, agora vamos para o cliente fazer o carregamento Quer dizer, marcar a vez, né? Hoje é dia 14 de março de 2023 Olha o totózinho vai bem furgadinho no meio da rua, olha só Ele acha que a rua é dele Vai para a calçada, chefe Agora resolveu ir para a calçada 300 metros, curva suave à esquerda em direção à Avenida Senadora Tino Fontana E aí 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 Olha o totózinho de novo Olha o totózinho de novo ali E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem vez que é aqui, tem vez que não é aqui. Cadê o guarda? Não tem guarda aqui hoje? Não tem guarda aí. Não tem guarda aqui. Não tem guarda aqui. Não tem guarda aqui. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Fiz o carregamento. Vamos lá. 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 Vamos lá, pessoal. Já era. Vamos lá. 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 carregamento mais rápido com nota fiscal liberada mais rápido na minha vida, pessoal primeiro carregamento rápido com nota fiscal liberado rapidamente também pessoal isto é incrível estou com 28 toneladas 28 toneladas me chamaram ontem para encostar na doca por volta das 11 e 15 ou melhor, 23 e 15 as 23 e 30 já estava na balança pesando carregado e as 23 e 35 nem tirei o carro da balança essa nota já estava liberada esse foi o carregamento mais rápido que eu já fiz sãs e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa saída aqui está complicada. Vamos lá. 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 É isso aí pessoal. É isso aí pessoal. Nós vamos deixando aí Paranaguá no retrovisor. Vamos acelerando o bruto aqui né. Isso aqui é o bruto. Vamos acelerando o bruto aqui em sentido em Budazard. Vamos que vamos. Vamos lá. 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 Isso aqui, pessoal Paranaguá ficou no retrovisor Bora ver se a gente acha um café por aqui Paranaguá Paranaguá Aqui só tem Granelheiro Rodocaçamba Vamos enfiar no meio deles aqui Hehehe E aí Tchau, tchau. É isso aí pessoal, vamos encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal e até o próximo vídeo.